Música Meu nome é Mayara, eu sou advogada, professora universitária, sou esposa, mãe, amiga e cidadã sinapense. Para mim é uma honra comentar um pouco desse período da minha história que com certeza foi um divisor de águas na minha trajetória. Foi algo que realmente mudou a minha vida, o meu olhar, o meu olhar como cidadã, que me formou com relação a toda a questão da divisão dos poderes, de acompanhar o processo legislativo e entender tudo isso. Eu me lembro que eu andava fim de semana com os meus pais nas ruas de Sinop e ficava olhando as demandas e pensando que tipo de projeto eu podia indicar na próxima sessão. E na segunda-feira a gente chegava aqui correndo na câmera para falar com a Dalira, que era a servidora responsável por cuidar do projeto à época, com a cabeça fervilhando de ideias, de projetos e todos sempre acolhidos e abraçados. Porque a ideia é realmente promover essa discussão. E foi muito interessante porque a gente desenvolveu habilidades não apenas com relação à política, à legislação, mas habilidades de se portar, de argumentar, de oratória, de se comunicar. Nós tínhamos responsabilidade de estarmos presentes em três de quatro sessões mensais da Câmara dos Vereadores. Então isso fazia com que nós exercíamos a cidadania de fato, participávamos da Câmara dos Vereadores. E com isso não só a gente, né? Sempre vinha um adulto nos acompanhando. Então a nossa família passou a frequentar a Câmara Municipal, as sessões, entender o que acontecia no nosso município. E isso difundiu, né? Esse projeto da Câmara difundiu, eu acho, esse senso de pertencimento. Eu falo que o projeto da Câmara mudou a minha vida de tal forma que foi o responsável, a mola propulsora, para eu escolher o curso de Direito e para hoje eu ser advogada. Foi meu primeiro contato com leis, foi dentro da Câmara Merim. E hoje eu carrego todo esse aprendizado aqui de dentro para a minha vida. Hoje eu tenho outro olhar com relação às matérias, às discussões, né? Às vezes aqueles grupos de família conversando sobre alguma coisa no fim de semana. Eu tenho outra visão, porque eu sei como funciona de dentro. Bom, então para vocês que vão adentrar a casa, que é verdadeiramente a nossa segunda casa, né? A Casa das Leis, a Câmara Municipal, a vocês vereadores mirins, que vocês aproveitem esse período. Que vocês suguem, que vocês perguntem, busquem, sejam inquietos, sabe? Procuram saber. É um período que passa tão rápido, mas se vocês souberem aproveitar e viver aqui dentro, vocês vão tirar experiências como eu tirei, que vocês vão levar para a vida. Vocês vão mudar a história de vocês, assim como a minha história foi alterada. Teve aí um ponto de partida a partir da Câmara Mirim. Aproveitem, se engajem, aproveitem buscar, conhecer e saibam que vocês são fundamental para a construção da história desse projeto aqui na Câmara Municipal.